Tanta gente me julgando e tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amei nunca me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros todos eu entendi depois que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca te faz chorar Não era amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisa na vida Que a gente não perde E a gente se livra Tanta gente me julgando E tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amei Nunca me amou Só quis me usar Quantas vezes eu pensei Em você querendo te esquecer Mas foi o melhor Pois eu entendi Depois que existia a vida Sem você Não teve amor Nunca foi amor Quando é de verdade Nunca te faz chorar Não era amor Nunca foi amor Quando é de verdade Nunca vai acabar Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se livra